O carro ficou completamente destruído pelo fogo. Este foi mais um incêndio em veículo atendido pela guarnição do Corpo de Bombeiros. A equipe foi acionada e deslocou até a Avenida Goiânia. No local, o fogo já havia tomado todo o automóvel. Positivo, nós fomos acionados para o incêndio veicular. Deslocamos aqui até a Avenida Goiânia, na frente de uma residência na entrada. Um veículo Ford Focus, em chamas. A gente iniciou o combate com água para resfriar e, posteriormente, a gente iniciou também o combate com a espuma, com o LGE, líquido gerador de espuma, por conta de extravasamento de combustível. Quando existe extravasamento de combustível, o combate é um pouquinho mais delicado, mais complicado. Para combater o fogo, foi preciso agir rápido. Foi usado ferramentas para abrir porta-malas para combater o foco com precisão. Os bombeiros usaram água e espuma para evitar que o fogo e gasolina se espalhasse para a residência. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para dar segurança no combate e havia a suspeita de que o incêndio teria sido criminoso. É, aí a gente acabou tendo que fazer um combate um pouco mais estendido, né? A gente combateu por mais tempo, jogou bastante espuma até eliminar as chamas. Em alguns determinados momentos a gente parava de combater, observava a evolução do fogo, mas a gente concluiu o combate com êxito, né? Conseguimos exterminar ali as chamas, utilizando água e posteriormente espuma. No caso aí, mesmo depois de todo o combate aí, não teve como salvar o carro? Não, não. O veículo... houve perda total do veículo. Houve feridos aí no incêndio? Na situação aqui, nenhuma vítima. A Polícia Militar foi de fundamental importância, né? Para evitar até curiosos chegasse perto aí e evitasse ferimentos. A gente sempre é de apoio da polícia para fazer isolamento do local, segurança até inicialmente da nossa guarnição e de todo mundo que está aqui no local, né? Para que não... existe risco de explosão, a gente tem que isolar o local, afastar as pessoas, para que não haja outros incidentes. E aí E aí